Calouros empolgam, Jones brilha mas tem lesão e a temporada de Aaron Rodgers chega ao fim. Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show. Esse é o canal do Teesheads Brasil, o diário do Packers aqui no Teesheads Brasil. Eu sou o Matheus Cabezudo, sejam todos bem-vindos, torcedores de outros times e é claro, em especial aos torcedores do Green Bay Packers. Pedimos, como sempre, o seu like agora no início do vídeo que é fundamental. Vocês não sabem o quanto é importante o like pra gente. Deixa o like agora no início do vídeo que ajuda demais o nosso canal. Notícias, informações e tudo sobre o Green Bay Packers 24 horas por dia é no Facebook, Instagram, Twitter e é claro, aqui no nosso canal no YouTube. Vocês ficam por dentro de todas as notícias e principais informações, além de análises exclusivas sobre o Green Bay Packers. Quer participar do nosso clube de membros assinantes do canal? Lá os membros participam de sorteios de produtos do Packers, ligas de fantasy com premiações, grupo exclusivo de debate pra membros, recebem as notícias do Packers diretamente no celular e muito mais. É claro, aqui no botão Seja Membro vocês podem escolher o plano de vocês e apoiar o canal do Teesheads Brasil. Beleza? Então vamos lá pra esse diário do Packers. Calouros empolgam. Vamos começar falando aqui sobre, é claro, essa vitória do Green Bay Packers. Vitória espetacular fora de casa contra o Chicago Bears. O Bears é claro, um time frágil. A gente viu na última temporada, mas ao mesmo tempo era um jogo sem muitas perspectivas, sem muita noção do que poderia acontecer para o Green Bay Packers, visto que nós começamos aí uma nova era com Jordan Love. E é claro, o Bears sempre gosta de fazer jogo duro com o Packers, embora o Packers tenha aí realmente uma ampla vantagem no confronto recente. São 10 vitórias consecutivas do Green Bay Packers contra o Chicago Bears. Muito bem. E os calouros do Packers, que já empolgaram na pré-temporada, também empolgaram já nesse jogo. Jaden Reed, duas vezes ele recebeu a bola em 5 alvos para 48 jardas. É claro que a gente teve aqui uma carga mais pesada em Jaden Reed, visto que uma carga no sentido de responsabilidade, os números acabaram não sendo inflados. Mas ele demonstrou em campo, tanto em bloqueios, quanto puxando marcação, quanto chamando a atenção das zonas defensivas do Chicago Bears, de uma forma muito interessante. Ele demonstrou aquilo que nós prevíamos no Training Camp. Um jogador muito explosivo, que sabe jogar no slot, e que sim, pode pouco a pouco desenvolver ainda mais uma conexão com o Jordan Love. Christian Watson com uma lesão no posterior da coxa, Romel Dobbs com uma lesão igual, mas conseguiu jogar o Dobbs. Mesmo que com snaps limitados, fez com que o Reed tivesse também uma grande responsabilidade. E ele estava liderando o Green Bay Packers em alvos nesse jogo, até ali meados do terceiro período. Reed tinha, em certo ponto, duas recepções para 48 jardas. Ele acabou saindo no final aqui do segundo tempo, sentindo câimbras. Reed voltou, mas no segundo tempo o Packers apostando bastante no jogo corrido, ele não apareceu muito. Mas a gente já viu aqui, muita velocidade, né? Repertório de rotas do Jadon Reed em ambas as recepções dele, recepções atléticas, incluindo uma que teve um ganho de 30 jardas aqui no segundo quarto, Jadon Reed também mostrando o seu trabalho. E que tal o Luke Musgrave, tight end, escolhido na segunda rodada, que é um jogador que também nós esperamos muito, afinal o Packers há muitos anos não tem um tight end empolgante, um tight end realmente bom e sólido durante muito tempo. Luke Musgrave, 3 de 4 passes na direção dele foram recebidos para 50 jardas totais. A maior jogada de Luke Musgrave vem numa recepção de 37 jardas, que foi um fumble no snap, uma atrapalhada no snap do Jordan Love, que conseguiu se recuperar, ainda viu Musgrave muito bem no seu lado esquerdo. Musgrave saiu num crossing route, numa rota cruzada no campo, percebendo que todo o time do Bears basicamente foi para a linha de scrimmage, porque todo mundo percebeu que deu um problema no snap. Musgrave ajusta a rota para ficar de frente, a end zone deveria ter sido um touchdown. Ele ali se atrapalhou quando a bola veio muito bem, percebida pelo Jordan Love, que lançou para ele. A bola acabou vindo, ele se atrapalhou na passada, não conseguiu se equilibrar de novo aqui e acabou caindo aí na linha de 4, 5 jardas. Luke Musgrave mostrou sim algumas boas valências já no primeiro jogo, especialmente nos bloqueios para a corrida, que talvez seja o seu ponto mais fraco. Ele mostrou uma evolução já vindo do training camp. Musgrave recebeu 50 jardas. Enfim, a gente espera que o Packers acione mais ele. Eu achei que ele foi subutilizado. Achei que o LaFleur poderia ter forçado um pouquinho mais em cima dele, mas talvez esse jogo tenha quebrado gelo em várias situações para o Packers e a gente possa ver mais do look Musgrave. Agora, especialmente na semana 2, contra o Atlanta Falcons. Então, Calouros empolgam nesse primeiro jogo contra o Chicago Bears. Jones brilha e tem lesão. Bom, o head coach do Packers, Matt LaFleur, disse que a equipe médica do Packers estaria avaliando, então, Aaron Jones, e que ele saiu da semana 1 com uma lesão muscular realmente na coxa direita. Aaron Jones foi indiscutivelmente o melhor jogador do jogo, o melhor jogador da partida. Embora o Packers tenha subutilizado ele também, o LaFleur acabou deixando o Jones ali esperando um pouco em alguns momentos, né? Então, gente, eu lembro aqui da primeira campanha que o Jones correu 5 vezes com a bola. O ataque do Packers andou muito bem até o touchdown do passe do John Love para o Romel Dobbs. E depois o Jones foi correr de novo no quarto drive. Então, acabou não sendo tão utilizado assim também o Aaron Jones. Mas o próprio LaFleur disse que não teve nada a ver com algum tipo de precaução com lesão. Não teve a ver. Foi realmente escolha do head coach. Ele teve aqui uma média impressionante de 11,5 jardas por toque na bola, além de marcar dois touchdowns. O touchdown final dele aqui foi uma recepção numa Texas Route, né? Que é uma rota que sai em direção ao sideline e o running back já corta rápido para o meio como se fosse um slant a partir da linha de scrimmage. Muito, muito boa a execução do Aaron Jones. Excelente percepção também do John Love. A gente precisa ressaltar. Uma corrida de 35 jardas, então, após a recepção que resultou no segundo touchdown do Jones. E foi nessa jogada que ele se machucou, ele já sente e já sai mancando. Quando ele entra na endzone, já sai mancando e sente a posterior. É um tipo de lesão muscular que a gente vê os jogadores perderem semanas, né? De duas a três semanas, normalmente, um jogador perde. Mas nós não sabemos o grau. Vamos saber no repórter de lesionados, que sai a partir de quarta-feira. Estou gravando esse vídeo na terça-feira, dia 12 de setembro. Então, o LaFleur ainda disse na coletiva que o Aaron Jones saiu depois, no final do jogo, assim, por contra própria. Não precisou de ajuda, não estava mancando, inclusive, quando ele saiu do campo. Ele ficou fazendo já imediatamente trabalhos de fisioterapia. Logo que saiu do touchdown, que ele se machucou, já começou a fazer um trabalho de fisioterapia no side. Então, vamos ficar de olho aqui na recuperação do Aaron Jones para a semana 2 contra o Falcons. Ainda, sobre jogadores lesionados, Quay Walker, ele entrou no protocolo de concussão. Ele anotou uma pick-six de 37 jadas. Impressionante, Quay Walker. Uma bola desviada, ele recebeu a bola. Ainda derrubou o running back do Chicago Bears como se fosse nada. Deu a volta no campo e anotou a pick-six. Quay Walker, que foi uma peça-chave aí na defesa do Packers no ano passado. 121 teclos, 1.5 secs, 5 teclos for loss. Ele já é uma peça-chave da defesa do Packers. Jogou bem, jogou realmente muito bem. Anotou a pick-six. Em algum momento nessa jogada, ou até mesmo em nenhuma outra, não é especificado aqui, inclusive pelo Metal of Flore, ele sofreu algum impacto, algum choque na cabeça e entrou no protocolo de concussão. E ele vai ficar no protocolo de concussão para ser monitorado para a semana 2. Não preocupe inicialmente, mas não temos ainda informações aprofundadas. Lá no arroba cheeseheadsbr, arroba cheeseheadsbr, a gente atualiza tudo, a todo momento, de hora em hora, minuto a minuto, notícias do Packers lá no nosso Twitter, Facebook, Instagram. Nos segue lá que a gente vai atualizar todas essas informações para vocês. E é claro, ainda teve o Christian Watson, que ficou de fora do jogo por causa de uma lesão no posterior da coxa. E de acordo com algumas informações aqui do jornalista Matt Shademan, do The Athletic, o Christian Watson já tem chances muito, muito grandes de jogar na semana 2, porque de acordo com as informações internas, a recuperação dele foi excelente e ele deve estar à disposição. Vamos ver como vai sair no report do Packers, como disse, no dia 13. Estou gravando esse vídeo no dia 12. Vamos ver como é que saiu o report do Packers lá no arroba cheeseheadsbr. A gente, é claro, traz tudo aqui para vocês dessas atualizações. Muito bem, e por fim, a lesão de Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, desde o quarterback do Green Bay Packers, foi trocado para o New York Football Jets, disputou o Monday Night Football no dia 11 de setembro. Um jogo realmente histórico também pela data, enfim. E o Tom Pelizeiro, repórter da NFL Network, relatou então, reportou que o Rodgers rompeu o tendão de Aquiles e está fora da temporada. É uma lesão muito dura, especialmente para um jogador já de 39 anos. Vai fazer 40 anos esse ano. Então, assim, é muito duro mesmo uma lesão como essa. É difícil um jogador dessa idade se recuperar de um tendão de Aquiles. É justo questionar se Aaron Rodgers vai voltar a jogar futebol americano. Ainda é muito cedo. A lesão é recentíssima, agora no momento em que grava esse vídeo. Mas o Pelizeiro, inclusive, até reportou que é muito improvável que o Packers, que o Packers, a força do hábito, que o Jets adquiram algum quarterback veterano na ausência do Rodgers. O Rodgers que já sofreu lesões graves na sua carreira. Em 2006, uma lesão no pé. Em 2013, ele quebrou a clavícula. Em 2017, de novo quebrou a clavícula. Em 2018, uma lesão no joelho também. Mas todas as lesões do Rodgers são sempre atribuídas a alguma lesão de fatalidade. Ele não é um jogador que tem problemas de lesão, lesão muscular, como a gente viu outros jogadores. Por exemplo, o Roger Tree, quarterback do Washington Redskins, anos atrás, que sempre estava lesionado, lesões musculares, tinha problemas também de concussão. Então, o Rodgers aqui acabou tendo mais uma fatalidade. Isso impacta o Packers, sim, porque o Packers trocou o Aaron Rodgers, obviamente, com o Jets. E a gente receberia, além da primeira... A gente receberia agora, nesse próximo draft de 2024, uma escolha de primeira rodada do New York Jets, caso o Rodgers jogasse 65% ou mais dos snaps ofensivos. Isso não vai acontecer, por óbvio. Então, o Packers vai ficar aqui com a escolha de segunda rodada do Jets. Mais do que nunca, agora, o Packers pode dar uma secadinha no Jets, sim, porque quanto mais alta for essa escolha aqui de segunda rodada, melhor para o Packers. É claro, o Packers, o torcedor do Packers como um todo, tinha que torcer para o Jets, para o Rodgers jogar 65% dos snaps, né? E quanto pior fosse a campanha melhor, desde que ele jogasse, pensando no draft. Mas é muito triste, claro, pensando na lesão, seja o Rodgers, seja qualquer jogador, é claro. E eu, vocês bem sabem, como fã do Aaron Rodgers, para mim é um ídolo do esporte, vê-lo se machucar realmente é bastante triste. É uma pena, mas o Packers fica de olho aqui em relação ao draft e agora vai ter a escolha de segunda rodada do Jets. E, como já era antes, agora, quanto mais alta for essa escolha na segunda rodada, melhor. Mas o Packers, então, já sabe que o retorno de 2024 em relação à troca de Aaron Rodgers será uma escolha de segunda rodada. Beleza? Espero vocês aqui nos comentários do vídeo, deixem a sua opinião, deixem aí o seu comentário, se inscrevam no canal e deixem um like também para a gente. Beleza? Falamos em breve, grande abraço e Go Pack Go!